Fala galera, há um vídeo curto aqui que eu achei que faltou quando eu fiz o meu guia de como comprar o Star Citizen e aproveitando para responder a pergunta de um inscrito, o Seifa, que postou ali querendo saber qual a configuração para ele comprar ou montar um computador para rodar o Star Citizen então eu vou mostrar para vocês como descobrir essa informação aqui no próprio site da CIG, do robertspaceindustry.com então vocês podem vir aqui em apps, aplicativos e vão procurar essa parte de telemetria essa parte de telemetria vai abrir esse aplicativo aqui e o que é esse aplicativo? Ele é um comparativo de configurações enquanto você está jogando, o launcher está coletando dados sobre o seu computador, seu FPS, tudo o que roda e em que qualidade roda, o que qualidade você está usando, com a placa gráfica toda a informação técnica do seu hardware está sendo coletada e enviada para o sistema deles para eles otimizarem o jogo então essa informação depois de alguns dias fica disponível aqui nesse sistema de telemetria e como que usa esse sistema aqui? cada quadradinho desse se refere a uma configuração de computador se vocês olharem aqui em cima, em roxo, está a configuração mínima, ou seja, o mínimo necessário para rodar e aí vocês vêm acompanhando no gráfico e vocês vão descobrir que o mínimo está aqui em um i7 de sexta aqui, ou i5 de nona, com uma GeForce 1650 é uma configuração bastante simples até, tá? então, aqui ó, aqui tem uma RX 570 com i5 de oitava e i5 de nona então, essa aqui, por volta aqui desse roxo, seria o mínimo necessário para rodar o Star Citizen e aí você pode clicar em cada um desses quadradinhos e verificando quais são as configurações que estão sendo usadas e o FPS médio que essa configuração consegue rodar o jogo então, por exemplo, aqui ó, o i7-6700 ou o i7-9700K que é até um bom processador mais uma placa de vídeo 2060 ou 1070 que são placas mais antigas e até mais de entrada, essas 60 aqui eles conseguem rodar o jogo a 32.6 FPS que para o Star Citizen é um FPS bastante aceitável e aí você pode ir subindo aqui, clicando, verificando qual dessas configurações chega mais perto a do seu PC ou a do PC que você quer montar e já olha se o FPS é aquele que você quer chegar aqui nas configurações recomendadas a gente tem um Ryzen 5 5600 o i7-11 com uma placa de vídeo RTX 3060 basicamente ou RTX 2070 aqui ó com essa configuração você roda 42.1 FPS em média e aqui nesse sistema você também pode verificar nos mais azuis claros ou até mesmo clicar aqui nesse quadradinho que vai desbloquear todas as configurações e aí você tem toda a gama de configurações desde aquelas que não rodam até aquelas mais avançadas por exemplo essas azuis claras aqui ó elas tendem a ser as mais poderosas aqui ó AMD Threadripper 3970X de 32 cores mais uma 3090 roda 57 não é tudo isso aqui ó outro Threadripper com uma placa de vídeo 3080 já rodou 64 esse aqui é um PC da NASA esse Threadripper ele nem é um processador de jogo ele nem é feito pra isso então provavelmente tem outras configurações aqui bem fortes aqui do lado temos algumas coisas provavelmente mais normais aqui ó o i9 batendo 59 utilizando aqui a RX 7900 esse último verdinho aqui ó é um i9 de 14 com uma AMD RX 7900 XTX até agora a maior configuração aqui ó 80.1 FPS então vocês vão poder ir aí verificando nessa matriz qual configuração está mais próxima do seu PC e qual configuração está mais próxima do PC que você quer comprar porém aqui não está mostrando algumas coisas importantes então já vão sabendo que SSD NVMe é uma coisa muito importante para rodar o Star Citizen então lembrem de colocar o SSD NVMe mais rápido que vocês conseguirem no PC isso vai ajudar bastante aí o Star Citizen desenvolver segundo se possível 32 GB de memória 20 GB roda 16 GB vai crachar algumas vezes 32 GB roda melhor memória se possível configurem o seu Windows com pelo menos 20 GB de memória cache de memória de troca isso vai ajudar bastante também principalmente se essa memória de troca estiver em um SSD vai ajudar na estabilidade vai crachar bem menos então se o seu PC está crachando muito hoje mesmo você está usando aí e ele está crachando bastante a primeira coisa que você vai fazer é isso verifica se a memória de troca do Windows o arquivo de troca do Windows está configurado para pelo menos 20 GB aí um bom tamanho isso já vai ajudar bastante a parar os crashes principalmente se você tiver menos do que 32 GB de memória segundo verifiquem se o Star Citizen está instalado em um SSD rápido se você está rodando em HD os tempos de loading vão ser muito grandes e às vezes isso garante um crash para vocês aí beleza? então espero que essa dica tenha ajudado para vocês aí descobrirem qual é o melhor PC que cabe para rodar o jogo com FPS que vocês esperam e obviamente que caiba no bolso que não adianta comprar um Threadripper que é muito caro para fazer o trabalho que ele tem que fazer aqui no caso do Star Citizen então outra coisa, só um último ponto não tentem comparar Star Citizen com um joguinho de FPS competitivo 80 FPS aqui no Star Citizen é quase impossível de obter mesmo com essa configuração aqui que está mostrando se vocês tiverem uma configuração que está marcada aqui qualquer coisa por volta de 50 já é um ótimo resultado já vai dar uns 80 quando você estiver no espaço então já é um PC que já roda perfeitamente o Star Citizen para vocês jogarem se você tiver aqui o PC da NASA aqui com essa configuração aproximada que roda 80, parabéns, melhor ainda se você tem dinheiro para comprar um Threadripper não compre, gaste o dinheiro em um par de joysticks de primeira linha que você vai se divertir muito mais do que gastando com processador beleza? então até mais espero que eu tenha ajudado obrigado por assistir e como sempre bem-vindos à nossa estação orbital tchau